Música Boa tarde, estamos aqui em Colimbo Tocantins, no bairro Santa Rosa, no Instituto Educacional Bruna Vigre, para falar do diferencial desta escola, pois nesta escola acontece um momento devocional, pois esse mesmo momento traz edificação para todos os alunos da mesma, explicando valores, ética e outras coisas a mais que trazem um benefício para a vida emocional e espiritual de cada um deles. Boa tarde, meu nome é Maria Eduardo, estamos aqui em Colimbo Tocantins, no bairro Santa Rosa, no Instituto Educacional Bruna Vigre. Vamos falar da importância desta escola para a colina. Agora vamos para o repórter Luçomar, na sala da diretora. Boa tarde, estamos aqui para falar com a senhora diretora do Momento Devocional na Escola Vunavim. Diretora, a senhora pretende continuar com esse Momento Devocional na Escola Vunavim, por quê? Sim, pretendemos sim iniciar, por quê? Eu acredito que você gosta do Momento Devocional, não gosta? Sim, eu gosto. Então, esse momento não é só você que gosta, eu também amo esse momento na igreja. E além de amar esse momento emocional, que é o momento que nós adoramos a Deus, louvamos ao Senhor, agradecemos a Ele pelas bênçãos, as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida, Ele tem o objetivo de ensinar o caminho do Senhor para as crianças. ensinar o caminho no caminho que deve andar, ensinar as crianças a amar a Deus, a respeitar os seus pais, a respeitar o seu próximo, a como se comportar na sociedade. É isso, o objetivo e uma ação dessa forma a escola não pode abrigar, não podemos deixar. Por isso, eu gostaria de melhorar cada vez mais esse momento, um momento especial na escola. Estamos aqui com a aluna Kelly. Kelly, o que você acha desse Momento Devocional na escola? É muito bom, para nós aprendermos muito antes da Palavra de Deus, é louvar, é uma forma de ter uma aula diferente. O que você acha desse Momento Devocional na igreja? Sim, é simples, e são momentos que aprendemos a louvar a Deus com todos os alunos da escola. Sim, é simples, e são momentos que aprendem a louvar a Deus com todos os alunos da escola.